No segundo show da noite, o gigante foi a Recife, no Pernambuco, para se apresentar no evento de bar em bar. Veja agora os melhores momentos. E depois... Faz o L, faz o L. Viva o Ciro Feliz. 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 Eu quero virar... É sensacional Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a poupa dela Todos sabem que eu me trago Eu vou toçar do bem Ela me pega o palco da paz Esse encanto gostou seu provar Eu vou parar... Eu quero virar o papel E quem você carattó Não partiva com a mão na minha nuca Eu por meio Elefurre você et me condujo você na sua Senhora Você quer que você saiba Eu só Middle� Bande E você fez isso Eu sou trata-se assim E você me franta Eu já me fr群 형 Transcrição e Legendas Pedro Negri